Boa tarde a todos e a todas. Estamos em mais um encontro com os e as assistentes sociais do Estado de São Paulo que atuam na Secretaria de Administração Penitenciária. Hoje é mais um dia especial em que nós estamos aqui para gravar uma videoaula em comemoração ao dia do assistente social. É de praxe que todo ano nós nos encontremos com esse objetivo para que possamos refletir sobre a nossa atuação profissional nesse Estado de São Paulo. Bom, eu estive pesquisando nos últimos anos os temas de reflexão sobre a nossa atuação profissional e esse dia de comemoração. Em 2012 nós discutimos sobre a prática do assistente social no sistema prisional. No ano de 2013, limites e possibilidades sobre a atuação do assistente social no sistema penitenciário paulista. No ano conseguinte, pensando possibilidade de atuação do assistente social e o ano passado sobre o nosso projeto ético-político. Nesse ano, nosso tema central será pensar um tema que a nossa categoria e o nosso conjunto CFS-CRES tem levantado como bandeira, que é 80 anos da profissão escrita no Brasil. Então, o serviço social se constitui como profissão a partir de 1936 no Brasil. Então, em 2006 ele vem comemorando 80 anos de profissão. Então, nós vamos fazer algumas interfaces na tarde de hoje e discutir como isso se consolida também dentro do sistema prisional. Para tanto, trouxemos uma palestrante, que poderá nos aprofundar todas essas questões, como isso tem se pautado desde as suas origens até os desafios atuais. Antes de eu estar apresentando essa palestrante e passar a palavra para a mesma, eu gostaria de trazer o espaço de onde nós estamos falando, que isso é fundamental para que possamos justificar por que estamos aqui hoje gravando essa videoaula e não conseguimos fazer a conferência como já temos feito nos últimos anos. Bom, como eu disse, os últimos quatro encontros que tivemos foram por forma de videoconferência. é uma pena não podermos estarmos juntos caloricamente, podemos fazer os debates, né? Mas o Centro de Referências Técnicas, no qual eu, Kelly Apocicunha Fonseca, sou a diretora há alguns anos, venho buscando trabalhar mais regionalmente junto com vocês em atividades que vocês têm recebido, como encontros de supervisores, encontros temáticos, encontros de grupos volantes que vocês têm participados, outros encontros dentro da coordenadoria de reintegração que envolvem também KFs, CPMAs e unidades prisionais que vocês podem estar, não somente os assistentes sociais, mas também junto com os psicólogos, se envolvendo nas atividades regionalizadas de vocês. Sabemos de todas as dificuldades de deslocamento que vocês têm para vir a São Paulo para fazer todas as atividades de vocês e a videoaula, ela vai ser uma oportunidade que vocês terão de poder ter esse material guardado com vocês, seja por um link ou seja por uma gravação em DVD, para que vocês possam ter esse material até mesmo guardado por outros anos, para que vocês possam estar assistindo uma gravação com uma professora recomendada, uma professora qualificada, graduada, nessa área tão importante, com um tema tão qualificado para o serviço social na data de hoje. Essas ações que nós temos feito nas regiões, elas são muito importantes para vocês, para que vocês participem, elas não vão impedir que nós façamos alguns eventos mais grandiosos aqui no estado, na cidade de São Paulo. Porém, são de fundamentais importância que vocês participem, de fundamentais importância que vocês participem, para que vocês possam trocar as experiências de vocês no espaço de trabalho. Então, os grupos de estudos estão acontecendo em todas as regiões, os temas dos grupos de estudos, do trabalho de reintegração, são vocês mesmos que têm discutido, que têm debatido no espaço profissional de vocês, participem junto com as células de referências técnicas desses grupos de estudos, vão nas reuniões, nos encontros regionais das suas regiões, ok? Estamos proporcionando várias outras questões do planejamento e, aos poucos, estaremos divulgando para vocês, dentro do que for possível. As jornadas da cidadania também têm acontecido dentro das unidades prisionais, o projeto de preparação para a liberdade tem sido levado, dentre outras atividades que nós temos levado para vocês, como apoio, fora a parte de que vocês sabem também que podem estar nos procurando dentro do Referência Técnica, ali em São Paulo, junto com o Grupo de Ações de Reintegração Social, no qual temos toda uma equipe para atender vocês diariamente dentro da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania. Portanto, é em nome, tanto da Escola de Administração Penitenciária, quanto do Grupo de Ações de Reintegração Social e de toda a SAP, que eu agradeço a oportunidade de a gente estar podendo gravar mais essa possibilidade de dividir com vocês essa produção de conhecimento e poder proporcionar, nessa data especial, 15 de maio de 2006, em que comemoraremos mais uma vez o Dia do Assistente Social. E, para isso, nós chamamos uma pessoa qualificada, a quem eu também tenho muito apreço, que é a professora, doutora Maria Carmelita Iasbeck, professora da Pontifícia Universidade Católica, ao qual o currículo, se eu for trazer, eu já vou passar bastante tempo aqui, e é apenas, se eu, trazendo que ela é uma grande professora e doutora, que já tem muitos livros publicados, artigos, que norteia muito o nosso fazer, as nossas orientações e práticas profissionais, no sentido de, realmente, nos respaldar e contribuir a cada dia conosco. E, hoje, ela vai poder trazer um debate para nós com esse tema, 80 anos do serviço social, das origens aos desafios atuais. E, dessa forma, nós poderemos trazer interfaces do sistema penitenciário paulista dentro desse material que ela poderá discutir conosco. Então, eu gostaria de agradecer, desde já, a presença dessa palestrante conosco, e deixá-la muito à vontade para que ela possa nos engrandecer nessa tarde com o seu conhecimento aqui para a nossa Secretaria de Administração Penitenciária e a todos os assistentes sociais, as e os assistentes sociais que estarão podendo assistir em algum momento essa videoaula que ficará gravada para eles. Por favor, professora. Obrigada, Kelly. Bem, muito boa tarde aos colegas, em primeiro lugar, aos colegas assistentes sociais desta área, do sistema prisional. Eu agradeço muito o convite, agradeço à Kelly a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, falando de um tema que me é muito caro, porque uma das minhas áreas de pesquisa é a história. Meu mestrado foi sobre as origens da profissão no Brasil. Então, é uma área que eu aprecio muito e eu venho descobrindo muitas coisas. Na verdade, eu acho que é importante que nós celebremos a história dessa profissão. São 80 anos, sempre numa perspectiva de se colocar serviço, se colocar na perspectiva de atender os interesses da população com a qual se trabalha, apesar das diferentes posições que, historicamente, fomos assumindo. Nós somos o segundo maior colegiado de profissionais de assistentes sociais do mundo. maior do que o colegiado brasileiro, é apenas o colegiado dos assistentes sociais norte-americanos. Então, são muitos assistentes sociais, todos envolvidos nessa história de construção de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não é fácil falar dessa história, porque são muitos anos, em primeiro lugar, muitos protagonistas, muitos momentos. E sempre, isso é importante assinalar, entendendo a profissão sempre em interlocução com a sociedade. Então, o primeiro ponto que nos orienta para pensar essa história é uma forma de conceber a profissão, não em si mesma, mas sempre inserida num contexto mais amplo, que lhe dá sentido, que lhe dá direção, sempre em interlocução com as demandas da população com a qual ela trabalha, sempre em interlocução com a sociedade. São muitos anos. E, para desenvolver melhor essas reflexões, eu elegi apresentar algumas marcas, alguns marcos importantes, alguns momentos importantes dessa história, de um modo global, e sendo interrompida, na medida do possível, pela história do assistente do serviço social no sistema prisional. Porque, assim como nós temos uma história mais geral na sociedade, nós temos histórias na saúde, histórias na habitação, histórias na assistência social. Nós temos percursos e protagonismo histórico em vários campos de atuação, e sempre com essa grande marca, que é a de uma profissão que busca atender as necessidades, as demandas da população com a qual ela trabalha. A concepção de profissão, então, aqui, que nós estamos adotando, que foi profundamente desenvolvida pela assistente social Marildo Yamamoto, nos anos 80, é uma concepção que marcou a história, é um dos marcos da história do serviço social, e que nos situa sempre nesse processo mais amplo, que é a própria reprodução da sociabilidade na ordem capitalista. A profissão vai pulsando com esse processo mais amplo de construção da vida social, das relações sociais, e ela encontra caminhos e respostas e alternativas nesse processo de diálogo com a sociedade e com a realidade. Então, eu não tenho uma concepção ahistórica nem abstrata da profissão, mas, ao contrário, nós temos uma profissão que situa o serviço social sempre nesse diálogo com a sociedade, sempre respondendo a demandas, sempre inserido num processo social, que não é um processo simples, porque é a própria reprodução da ordem capitalista, onde estão presentes interesses antagônicos das classes sociais que constituem a ordem capitalista. E, obviamente, a profissão, por seu perfil, por suas opções, trabalha direcionada aos interesses da classe que vive do trabalho. Eu elegi algumas marcas. A primeira marca diz respeito à gênese da profissão. Como é que surge o serviço social na sociedade brasileira? É um percurso histórico, como eu disse, sempre em interlocução com a ordem social, com as relações sociais. E essa primeira marca tem a ver com o contexto em que o Brasil vivia nos anos 30, na década de 30, quando neste país, com o avanço da sociedade industrial, com o avanço do processo de industrialização, emerge com muita força a chamada, a denominada questão social, que vai se constituir o campo onde a profissão se move, a matéria-prima da intervenção desta profissão. Nós não podemos esquecer que essa década, os anos 30, se caracteriza exatamente pela industrialização, pela emergência da classe operária brasileira, que reivindica alguns direitos, algumas garantias na sua condição de classe trabalhadora, reivindica direitos, por exemplo, concernentes à regularização do seu processo de trabalho, jornada de trabalho, garantias no seu próprio processo de reprodução. Então, é um momento de grande efervescência. E o que eu estou chamando aqui de questão social, que é conhecida, é uma categoria teórica conhecida pelos trabalhadores da área da assistência social, da área do serviço social, de um modo geral, a questão social nada mais é do que a reprodução da desigualdade social constitutiva da ordem capitalista. A questão social é a disputa pela riqueza socialmente construída, pelas classes sociais que constituem a sociedade capitalista. Ora, a classe trabalhadora, a classe que vive do trabalho, desde a sua emergência, reivindica, ou reivindicava e reivindica ainda, algumas garantias na sua condição de trabalhador, algumas garantias do ponto de vista da sua proteção social, do seu salário, da sua jornada, das suas condições de trabalho. E, obviamente, os primeiros trabalhadores brasileiros, trabalhadores da indústria, os trabalhadores daquele momento histórico, reivindicam garantias como trabalho. Todos nós sabemos que, quando surge na Europa o capitalismo, os trabalhadores não têm nenhuma garantia. As jornadas de trabalho são excessivas, a exploração de mulheres, de crianças pequenas, de mulheres grávidas, sem nenhuma proteção, ela chega às situações limite. Nós sabemos, pela literatura, pelo próprio mundo da cinematografia, quantos dos primeiros trabalhadores viveram, precariamente, viveram naquilo que se chama o pauperismo, sem condições nenhuma de proteção, em caso de doença, em caso de acidente. Se explorava o trabalhador até o seu limite físico de trabalho. Obviamente, os trabalhadores, nessa condição de pauperismo, que era a condição no mundo europeu, e que também é uma condição que vai ocorrer na década de 30 no Brasil, quando chegam as indústrias, os trabalhadores reivindicam a melhoria das suas condições de trabalho, reivindicam direitos como classe trabalhadora, pressionam o Estado, questionam o Estado, os governantes, o empresariado, o patronato, no sentido de obter algumas, o que nós, de um modo geral, chamamos de sistema protetivo, algumas garantias e alguns direitos, como salário mínimo, como um sistema de saúde que garantisse, desde aquele momento, a sua condição física, a sua condição de trabalho. de um modo geral. Então, a questão social era aquele contexto, era esse quadro que eu estou muito rapidamente pintando, apresentando, considerando a realidade da origem da questão social no mundo europeu. Ela é essencialmente isso, é o confronto de interesses entre aqueles que vivem do trabalho e aqueles que detêm o poder econômico, político, social, que detêm o controle do Estado. Então, a conjuntura daqueles anos iniciais da profissão era uma conjuntura difícil, porque a classe trabalhadora começa a se estruturar, a se organizar no partido, no Partido Comunista Brasileiro, por exemplo, que vai ocorrer nessa década, nos seus sindicatos. Então, de um lado, a classe pressiona, de outro lado, o Estado e o empresariado, e o patronato, de um modo geral, têm que dar algumas respostas. Então, a mediação para a oferta dessas respostas vai ser constituída, no caso do serviço social, pela Igreja Católica. Então, a profissão surge a partir de demandas sociais, geradas pelo avanço da questão social, com a intermediação da Igreja Católica. Porque a Igreja Católica buscava, naquele momento, recuperar o seu poder, que ela havia perdido com a República, a República separa a Igreja e o Estado, e a Igreja perde um certo controle sobre a população, do ponto de vista da religião. E ela vai acionar o conjunto de mulheres, mulheres hegemonicamente localizadas na classe burguesa, embora não apenas, mulheres que têm não só a procedência, mas que têm um vínculo com o projeto da Igreja, naquele momento, que é um projeto que atende aos interesses da burguesia nacional. Basta dizer que essas primeiras assistentes sociais têm como grande material de referência sobre a sua... orientadora da sua intervenção são os documentos da Igreja Católica, as encíclicas. A encíclica Réonovarum, do Papa Leão XIII, de 1891, a encíclica das quadragésimo ano do Pio XI, que é de 1931, que orientavam o comportamento da sociedade frente à questão social. A questão social era tão importante na história da humanidade de um modo geral, quer dizer, o advento do capitalismo traz uma forma nova de relação social e uma relação na qual a classe que vive do trabalho é explorada, é usurpada de direitos. Então, a própria Igreja Católica escreve alguns documentos pontifícios onde ela denuncia os abusos do avanço do capitalismo, principalmente em relação à condição de vida dos trabalhadores, mas, de um outro lado, ela se posiciona absolutamente contrária a qualquer alternativa fora da ordem capitalista. Então, os documentos pontifícios desse momento histórico são documentos que criticam o capitalismo, que propõem exorcizar o capitalismo, os seus demônios, os seus equívocos, a grande luta pelo lucro, a usura, a espoliação da classe trabalhadora. Ela critica o capitalismo, mas propõe uma alternativa intermediária, como uma certa humanização do capitalismo e faz uma dura crítica à alternativa socialista, à alternativa bolchevista que vinha no mundo europeu naquele contexto. Claro que isso chega no Brasil nos documentos pontifícios e, como a discussão do dia era a questão social, um grupo de mulheres, que eu já comentava, algumas delas. A fundadora pertencia a uma família ligada à burguesia agrária, seus pais eram cafeicultores, e ela nunca estudou no Brasil, ela estudava, fez o primário na Suécia, depois ela fez a escola normal social de Paris, que era uma escola de ação social. Então, esta mulher, com um outro grupo de mulheres, que haviam estudado no colégio Desuazô, e elas se reúnem para estudar a chamada questão social. Trazem da Bélgica uma assistente social belga, que era especializada na questão social, e que vem dar um curso, o primeiro curso, sobre questão social. E ela traz o material didático desse curso, é o material da igreja, os documentos pontifícios, os documentos, de um modo geral, do Vaticano, os pronunciamentos e as encíclicas papais. Ela dá esse curso para um grupo, esse grupo de jovens, eram jovens, mulheres, que queriam fazer alguma coisa na sociedade brasileira, alguma coisa no campo social na sociedade brasileira. Então, esse curso é dado no ano de 1932 pela Mademoiselle Adèle Delonais, essa belga, e era um curso sobre o que é a questão social na ótica da visão da igreja, na perspectiva da igreja católica. Então, elas têm o curso, eu tenho um programa desse curso que eu estudei no meu ministrado, é um curso, um programa muito interessante. E, quando a Mademoiselle volta para a Bélgica, elas resolvem criar um centro de estudos e de ação social, porque a perspectiva, principalmente da pioneira, da fundadora, era que a profissão serviço social deveria se comprometer com a ação social. Interessante que a ação social era, eminentemente, uma ação política. era uma intervenção no campo social, no caso, junto aos trabalhadores brasileiros, no sentido de prepará-los para assumir a liderança nas lutas sociais e políticas, trabalhadores com essas características, com a perspectiva da igreja católica, para assumir a liderança nos próprios movimentos sindicais e de luta dos trabalhadores. veja, nós tínhamos o Partido Comunista de um lado, mas tínhamos toda a ação da igreja apoiada pelo Estado para formar profissionais habilitados a lidar com a classe operária, preparar essa classe operária para intervir na questão social sob a luz da igreja, minimizando os impactos negativos do avanço da sociedade capitalista, preparando os trabalhadores para assumirem liderança no movimento sindical e elas criam não só, veja, em 1932, elas fundam esse centro, mas elas vão interferindo na criação da Liga Eleitoral Católica, da Liga das Senhoras Católicas, movimentos que ainda existem hoje, elas vão interferir na perspectiva de dar uma marca católica para o movimento dos trabalhadores. E a visão que elas têm da questão social é a visão da igreja, uma visão moralizadora, individualizada, e elas partem para fazer um trabalho com as operárias, principalmente com as mulheres operárias, nas fábricas, elas criam quatro centros operários para reunir mulheres trabalhadoras, para discutir a questão social e o seu comportamento, comportamento moral, como é que elas vão conciliar as tarefas e obrigações domésticas com a vida no mundo do trabalho, mulheres no mundo do trabalho eram uma novidade naquele contexto. Então, elas fundam esses centros operários e criam a primeira escola de serviço social no Brasil em 1936. é muito interessante, porque elas vão o material também didático dessa formação que eu também tive em mãos, tem ainda algumas coisas, é muito interessante, porque o que que se ensinava? Filosofia, filosofia católica, a doutrina social da igreja, com a própria metodologia que acompanhava esse pensamento da igreja, que era uma metodologia que foi assumida pela chamada ação católica, que surge nesse momento nos anos 30, com essas características de vinculação profunda à leitura que a igreja faz da realidade brasileira. Então, elas utilizam um método que ainda eu sei que hoje se usa, que sobrou da ação católica, porque a ação católica também se transforma, que elas denominavam ver, julgar e agir. O que existe ainda de movimento da ação católica, por exemplo, na classe operária, na classe trabalhadora, ainda usa esse método ver, julgar e agir. E elas levaram tudo isso para uma profissão, com orientações, por exemplo, de poeira e cultura, porque elas iam trabalhar com mulheres que deveriam saber como trabalhar com as crianças, como lidar com os filhos. noções de economia doméstica, noções do desenvolvimento da personalidade da criança, noções de direito, tinha uma presença forte do direito nessa formação. Então, elas levaram isso para a construção de uma profissão. Eu tenho aqui, o tempo não vai permitir, alguns textos da própria época, por exemplo, o que vocês queriam, quais seriam as disciplinas? religião, direito constitucional, higiene social, cultura geral. E essa proposta foi muito bem aceita pelas jovens católicas, mulheres católicas que buscavam ingressar no mundo do trabalho e que não é tão fácil como a gente pode pensar o que era, nos anos 30, uma mulher resolver trabalhar. Para onde ela podia ir? Três profissões. Ela podia ser educadora, enfermeira ou assistente social, que eram profissões femininas ou consentidas para a mulher naquele momento. E elas escolheram esse caminho. Não deve ter sido fácil, porque elas todas eram muito ousadas, eram mulheres muito interessantes, eu tive a oportunidade de conhecer algumas delas. Eram verdadeiras lideranças na vida social, elas viajavam muito pelo Brasil, elas foram criando cursos de serviço social em todo o Brasil. Era um grupo bastante interessante, obviamente, neste contexto, com esta posição que tem uma marca que vai ser uma marca histórica da profissão, que é a presença e o predomínio do pensamento conservador. O serviço social nasce conservador e antimoderno. É um peso para uma profissão, é um peso. Você nasce vinculado à igreja, com toda a carga conservadora do pensamento social da igreja naquele momento, a defesa da família, havia um código na Bélgica chamado Código de Malinas, que as assistentes sociais que foram para a Bélgica trazem e que é uma apologia da família na ótica da igreja. A família como célula mater da sociedade, o ninho de amor, muito conservador, demais conservador, era esse pensamento da igreja naquele momento. Então, a profissão nasce com essa perspectiva conservadora. Ela só vai modificar um pouco essa perspectiva, que não é nem profissional, pelo que eu li aqui, pelo que eu estou dizendo para vocês, encíclica. A influência era doutrinária, a grande matriz teórica que orientava, não é teórica, a grande matriz orientadora da prática dessa profissão, era o pensamento doutrinário. Com todas as marcas conservadoras do que é uma doutrina. Uma doutrina você adere sem grandes questionamentos, não tinha nada de científico. E ainda mais uma doutrina que é da igreja, que tem dogma, você tem que aceitar e ponto. A igreja disse, você tem que aceitar e então ponto. Então, essa marca é muito forte. E eu estou lembrando dessa marca do conservadorismo porque ela vai pontuar a nossa história, ela vai se renovando, ela vai se modificando e atualmente nós somos profundamente marcados ainda por um ideário conservador, apesar de nos colocarmos absolutamente contrário a inúmeras dimensões da ordem capitalista. Ao capitalismo, para falar melhor, mais claramente. E aí tem coisas que não dá tempo aqui, mas que o centro, por exemplo, esse centro de estudos de ação social, colocava, o perfil dessa profissão. Vou só ler isso aqui para vocês, é até engraçado. Em fevereiro de 1936 inaugurou a escola. A formação dessa escola era ética, social e técnica. Um folhetinho de divulgação em 1937 diz assim, quais são as qualidades naturais que a carreira de assistente social requer? Ideal de fazer o bem, devotamento e desinteresse pessoal, critério e senso prático de ação. Então, profundamente mesclada de um ideal doutrinário. Qual é a profissão? O engenheiro não precisa ter um ideal de fazer o bem. Nenhuma profissão, de um modo geral. Mesmo as mais antigas da sua história. Talvez a medicina, não sei. Então, eles tinham predicados que as pessoas eram avaliadas, elas tinham que trazer uma carta de recomendação para ver se tinha perfil ou não tinha perfil. depois de fazer o teste psicológico para ver o quanto a pessoa era equilibrada para desenvolver. Claro, as nossas áreas não são fáceis. Nós estamos aqui diante de uma colega do sistema prisional que vocês imaginem o que seja trabalhar no sistema prisional. O que é trabalhar? Com o sofrimento, com a morte, com a droga. Então, essas exigências eram extremamente fortes. E a visão da profissão nesse momento é de adaptar o indivíduo ao meio. não modificar as pessoas e até interferir no meio, como se falava naquele momento, para que as pessoas se adaptassem a esse contexto. Era adaptar, integrar, ajustar. Nenhuma perspectiva de mudar a sociedade. Claro que a escola cresceu, era uma escola feminina. Em 1941, ela abre uma turma masculina, que funcionou só um ano porque depois voltou a ser de manhã as meninas e de noite. Eu ainda peguei isso. Já nos anos, final dos anos 60, ainda peguei isso. Separados, meninas e meninos, porque era toda... Parecia o colégio de freira, a minha escola. era um grupo forte, eles criam uma revista em 1939, chamada Serviço Social, uma revista... Criam centros operários, que eu falei, onde os trabalhadores, os nossos assistentes sociais. e o objetivo desses centros era amparo e educação da família carente. E os centros são decorrência da grande preocupação com a família, que era uma característica do pensamento conservador. Aliás, todas as vezes que a gente vê uma enorme preocupação com a família, cuidado, que por trás pode ter, não necessariamente, o ideário conservador. Bom, naquele momento é criado, em 1940, o Serviço Social da Indústria e o Estado começa a criar suas primeiras políticas na área social, esses departamentos sociais, departamento do Serviço Social, na Secretaria de Justiça. Então, a visão era de que o Estado deveria começar a intervir com um trabalho junto a menores, falava-se assim, não criança e adolescente, como hoje nós colocamos. Então, eles vão ampliando, o próprio Estado vai ampliando o mercado de trabalho e, obviamente, o conteúdo doutrinário não dá conta. Você não vai resolver a questão da juventude, da família, etc., com as perspectivas religiosas da Igreja. E aí, nós vamos buscar uma matriz teórica mais consistente. Ora, a doutrina não é teoria e a matriz teórica já traz outro suporte de apoio para esta profissão. Então, nós vamos para os Estados Unidos, vai um grupo de 17 profissionais, um pouco do Rio e um pouco de São Paulo, vão para os Estados Unidos, aprender a fazer o serviço social norte-americano. Esse, sim, que tem um aparato técnico, tecnológico bastante sofisticado, que abordava a realidade da ótica do serviço social de caso, serviço social de grupo e serviço social de comunidade, trabalhos mais amplos. a partir de uma matriz teórica profundamente compatível, quer dizer, na verdade, o positivismo, em última instância, é incompatível com a doutrina, porque ele propõe, ele faz a crítica de alternativas metafísicas, mas que era compatível com as demandas que se colocavam para a ação profissional. Então, tecnifica-se o serviço social apoiado no positivismo, que é uma matriz teórica de explicação da realidade profundamente conservadora. É quase que uma história de aprimoramento desse pensamento conservador, a história da nossa profissão, neste momento. Então, durante algumas décadas, o serviço social brasileiro recorreu a essa matriz norte-americana que se apoiava na ótica positivista, como eu estava dizendo, que valorizava a técnica, os procedimentos técnicos, como se faz um trabalho com grupos, como se aborda uma pessoa individualmente, como se faz uma orientação social, como se chega num trabalho comunitário, tudo garantido do ponto de vista da eficácia técnica e profundamente despolitizados. O objetivo continuava sendo ajustar, integrar, adaptar às pessoas a realidade em que elas viviam. Isso funciona por muitas décadas, o serviço social brasileiro. Acho que é nessa época que surge... É, professora, em 1940, que é aprovado o código penal que está em vigência até hoje. E eu gostaria de deixar esse tema para que nós possamos continuar no próximo bloco. Pode ser? Pode. Então, eu gostaria de estar encerrando o bloco 1 e nós voltamos em alguns minutos. Obrigada. 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 Obrigada.